Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Coringa. E eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, senão... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né, pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as cinco primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra parada! Ai, ai, Coringa, eu tô muito feliz. Acordei muito feliz hoje. Ué, Alerquina, pra quê essa felicidade toda? O que que tem de mais hoje? Ué, Coringa, você não sabe que dia é hoje, não? É um dia muito especial pra mim. Dia especial? Que dia é hoje, Alerquina? Não tá esquecendo nada, não. Vê se você consegue lembrar. Arlequina, não me lembro, não. Então tua memória vou refrescar. Coringa, olha só a data. E o que tem de diferente eu não sei de nada. Não acredito que tu vai dar essa vacilada. Vê se me esquece porque eu tô com raiva. É o aniversário dela. E eu não comprei nenhum presentinho pra ela. Preciso pensar, acho que vou fazer uma festa. E vou fazer uma surpresa pra ela. Vou fingir que esqueci o aniversário dela. Vou chamar todos os amigos dela. Vai amar a festa. Ai, ai, vou pegar a Arlequina direitinho. Ela tá achando que eu esqueci mesmo do aniversário dela. E eu fiz uma festa com o tema do rosto dela. Porque eu amo tanto essa menina. Tem até o rosto dela no bolo. Ela merece. E ela tá muito chateada comigo porque ela acha que eu esqueci. Mas eu vou lá embaixo buscar ela e vou trazer pra surpresa. Oi, Arlequina. Sai daqui, Coringa, sai. Você acha que eu esqueci que dá até hoje? Mas eu não esqueci, eu tava só fingindo. É seu aniversário. E cadê meu presente? Ih, Arlequina. Poxa, meu amor, eu esqueci. Tá vendo, Coringa, como você é? Você nunca lembra de nada. Mas vamos lá em casa rapidinho que eu tenho um negócio pra te mostrar. Mas tem que ir de olho fechado. Vambora. Vem, Arlequina. Anda logo, Coringa. Pra onde você tá me levando? Calma, calma. Tá preparada? Vai, Coringa. E um, e dois, e três. Parabéns pra você. Fiz uma festa com o seu tema. Olha, tem tudo você. Ai, Coringa, eu amei meu aniversário surpresa. Eu achei que você tinha esquecido. E olha, tem até meu nome, meu rosto. Eu amei. Ó, vem até baixo, amor. É maravilha. Chavei o pessoal todo pra te parabenizar. Vamos comer o bolo? Tô cheio de fome. Vamos, vamos cantar parabéns de novo. Arlequina, tu ficou sabendo daquele ataque zumbi que tá tendo em vários lugares do país? Ai, Coringa, você acredita em tudo. Isso é mentira, cara. Arlequina, eu tava passando na televisão. Eu tô falando, é verdade. Você acredita em tudo que vê na internet. Arlequina, tu tá ouvindo esse barulho estranho? Arlequina, olhe ali. Tem zumbi na nossa frente. Falei, tu não acreditou. Tão vindo atrás da gente. Coringa, eu tô com muito medo. Eu acho que já estamos seguros. Vamos ficar atrás do muro. Só quero ficar na paz. Coringa, tem zumbi aqui na frente. Eu só vou falar uma vez. Corre, vai. Corre, vai. Corre, vai. Ai, 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 ai. O Coringa salvou minha vida. Por mim até levou mordida. Eu tô com pena demais. Ai, 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 ai. Vou me transformar agora. Arlequina, eu vou embora. Tomara que ela esteja em paz. Eu preciso fazer alguma coisa pra salvar o Coringa. Ele deu a vida dele por mim. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer agora? Ah, o que tá acontecendo? Tô me sentindo estranho. Eu tô todo me tremendo. Coringa, vem, levanta. Vamos pra casa correndo. O que cê tá fazendo? O que cê tá fazendo? Tô com vontade de te morder. Mas isso não me importa. Quero ajudar você. Sai, Arlequina. Sai pra lá. Arlequina, é melhor você se afastar de mim. Eu não tô conseguindo me controlar. Eu vou me transformar num zumbi e quero te morder. Coringa, eu não vou te abandonar. Eu vou te ajudar a ficar curado. Arlequina, não dá. Só tem um único jeito de eu conseguir a cura. Eu preciso da amostra de sangue de qualquer zumbi. Mas eu não tenho como pegar isso. Então, já que é assim, só tem uma pessoa que pode me ajudar. Eu vou lá e você fica aqui. Vai logo, me ajuda. Nossa, tá tendo um ataque zumbi. Eu sabia que podia encontrar ele aqui. Ô, Maranha, ô, Maranha, vem cá. Alerquina, o que você tá fazendo aqui? Vem, por favor. Tá, peraí, já vou. Fala, Alerquina, o que você quer? Você não viu que a gente tá no meio de um ataque zumbi? Eu percebi, ô, Maranha, e por isso eu preciso da sua ajuda. É que o Coringa foi mordido. Eu preciso muito que você me ajude. Tá, e o que eu posso fazer? Eu não tenho cura nenhuma. Então, Homem-Aranha, você tem que ir até um zumbi, trazer o sangue dele pra mim, pra eu fazer a cura pro Coringa. Tá bom, mas como que eu vou fazer isso, Alerquina? É só tu usar teu poder. Cadê tua teia? Usa ela. Corre, usa ela. Por favor, me ajuda a salvar o Coringa dessa. Cadê tua teia? Usa ela. Corre, usa ela. Por favor, me ajuda a salvar o Coringa dessa. Tá, tá bom, Alerquina. Eu vou te ajudar. Espera aqui. Aqui, Alerquina. Eu só consegui pegar isso. Tá ótimo, Maranha. Muito obrigada. Isso daqui já salva o Coringa. Muito obrigada mesmo. É, eu sempre ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. Meu Deus, o Coringa já virou zumbi. Eu preciso ser rápida. Coringa, você tá bem? Eu acho que sim, Alerquina. Você conseguiu achar cura? Sim. Então isso significa que eu voltei. Deu certo, Coringa. Ah, aquele Coringa não faz mais nada por mim. Ele é um péssimo marido. Não compra mais comida pra mim, não me dá atenção, não faz mais nada. Só fica jogando o dia inteiro. Eu já tô ficando cansada disso. Mas eu tive uma ideia. Ei, Coringa, preciso falar com você. Olha aqui. Ai, Alerquina, eu tô aqui no jogo. O que que foi? Fala aí. Olha, olha só, Coringa. Descobri que estou grata. E nós vamos ter gêmeos. Eu tô muito animada. Como assim, Arlequina? Esse barrigão do nada. Eu tô muito assustado. E não tô entendendo nada. Eu tô com muita fome. Não consigo fazer nada. Me traz um sanduíche. E uma porção de batata. Eu enganei esse bobão. E agora eu não faço mais nada. E tudo que eu manda. Tá, Alerquina. Será que você vai querer mais alguma coisa agora? Ou eu já posso ir descansar? Ai, Coringa, eu acho que eu quero um pouquinho de água. Pega um copinho d'água pra mim, por favor. Ai, Alerquina, só porque você tá grávida, eu vou lá. Tá bom, vai lá então. Vou aproveitar que esse bobão foi lá e vou no banheiro. Ai, já tô ficando cansada de Alerquina toda hora me pedindo as coisas. Que barulho foi esse, Alerquina, amor? Alerquina, que barulho foi... Ué, Alerquina, cadê a tua barriga? Coringa, nasceu. Alerquina, isso aí é um balão na sua mão? Balão? Não, aqui, ó. Nasceu o nosso bebê. Você me enganou, você não tá grávida a nada. Você tava mentindo pra mim, né? Ai, tá bom, Coringa. Quer saber? Eu te enganei mesmo porque você não queria fazer mais nada pra mim. E pelo menos assim eu ganhava as coisas, né? Nossa, Alerquina, você conseguiu me enganar direitinho. Ai, Coringa, muito obrigada. Você foi um ótimo mordão. Mas isso não vai ficar assim. A Alerquina me enganou e ela tá achando que vai ficar por isso mesmo. Mas não vai, não. Agora é minha vez e ela vai fazer tudo o que eu quiser. Amor, o que aconteceu com você? Alerquina, não tô bem, não. Um carro acabou de me atropelar. Coringa, não me assusta, não. Acho que é melhor você deitar. E tá doendo pra caraca. Eu tô cheio de fome e minha barriga tá zoada. Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada. Deixa que eu faço ficar aqui deitado. Eu enganei ela. E agora quem vai me servir a que é ela? Quis me enganar e agora enganar dela. Meu plano ainda foi melhor que o dela. Amor, trouxe pizza de mussarela. Muito obrigado, minha donzela. Obrigado, minha donzela. Amor, essa pizza tá deliciosa. Mas sabe o que eu queria mesmo? Era um sorvete. Mas não tem sorvete aqui, Coringa. Mas tá bom, já que você tá muito debilitada, eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor, sério? Poxa, obrigado, Vila. Então eu vou te esperar aqui com meu sorvetinho. Fica aí. Tá bom, vai lá. Vou aproveitar que essa boba saiu e vou lá jogar meu jogo. Não, 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 não. Bomba não, bomba não. Não, caraca. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não, vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. É, Coringa, que bonito. Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alerquim. Eu lembrei agora de ver aqui. Não tô entendendo. Vou falar a verdade mesmo, Alerquim. Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua. Você me enganou e eu falei, vou enganar ela também. E foi ótimo. A pizza tava maravilhosa. E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí. E me fez de palhaça, né? Só por causa disso que eu vou comer esse sorvete aqui sou eu. Ah, amor, me dá só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho encontro marcado com a Mulher Maravilha. Mas eu tô com uma dor de barriga. Acho que não vai dar tempo de chegar lá. Eu vou ter que voltar. Tomara que ela me entenda, senão eu vou me cagar todinho. Ai, eu já tô cansada de esperar o Batman. Já era pra ele estar aqui há mais de uma hora. Eu vou embora daqui a pouco se ele não chegar. Tenho que voltar. Eu preciso ir no banheiro. Antes que eu me cague aqui. Tô com dor de barriga. Acho que foi o patê. Que eu comi antes de sair. Não caiu certo. Não vou ficar parada aqui à toa. Furou comigo e agora vou sair com outras pessoas. Quem é aquele lá? Ele é gatinho demais. Deixa ele ir pra lá. Esse cara nem te ama. Te deixou sozinha e sentada. Superman, cala a boca. No caminho houve um imprevisto. Se eu não corri, ia ser muito triste. Vai embora já, Batman, vê se me deixa. Eu não quero papo, tu furou comigo, então me esqueça. Mulher maravilha, não me abandona. Deixa ele ir pra lá. Esse cara nem te ama. Agora meu plano vai entrar em ação. Eu vou criar o meu exército de robôs. Mas como você vai fazer isso, boneca? O que as pessoas amam fazer? Comer. E o que é melhor ainda? De graça. É isso que eu vou fazer. Ah! Não entendi. Então é só você olhar ali. E é assim que eu vou transformar todos eles em robozinhos. Mas antes eu preciso fazer uma coisa. Olha o que eu tenho aqui. É um pozinho mágico. Pozinho mágico? Como assim? Pra que serve? Aqui tem vários microchips que eles nem vão ver. E vão se transformar em robô. Agora vamos, vem. Pessoal, comida de graça. Venham, venham. Ah, duvido. Eu sou melhor que vocês dois naquele jogo. Mentira, Juninho. Eu dou um banho e vocês dois. Até parece. Eu ganho os dois jogando junto. Ué, gente. O que é aquilo ali? Comida de graça? Vamos lá. Vamos comer. Tá maluco? Galera, para de palhaçada. E vamos ali comer de graça. Cleitinho, mas isso não é normal. Come e depois tu vai passar mal. Vamos comer só um pouquinho. Eu não resisto. Mas nem sabemos o que tem nisso. Fiquem aí que eu vou lá. Tem comida pra caramba. Vai, só que depois tu não reclama. Caraca, Manu. O Cleitinho foi mesmo lá. Tá comendo a comida que ele nem sabe de onde veio. Vou ficar aqui só olhando o que vai acontecer. Pois é. Caramba, eles estão vindo comer mesmo. Meu plano deu certo. Isso mesmo. Venham, venham. Tá bom, tá bom. Eles estão comendo. Mas como você vai fazer eles virarem robô? Assim é fácil. Com esse controle eu posso controlar eles. Essa minha arma é muito poderosa. Agora eu entendi. É só o botão apertar Que um robô eles vão virar É só o botão apertar Que um exército acabei de criar O botão vou apertar Que maravilha, acabei de inventar O meu plano vai funcionar Agora é hora do show começar Nossa, eu nunca comi tão bem na minha vida Nossa, eu tô muito satisfe... Aí, Manu, tá vindo ele aí. Vamos ver. Aí, galera, vocês deram mole? Eu fui lá, comi pra caraca e não deu em nada Acho que aconteceu alguma coisa com o Cleitinho Vamos ajudar ele, Juninho Cleitinho O que que aconteceu? Fala com a gente, Manu O que que aconteceu com ele? Ele tá paralisado, Juninho Cleitinho Eu falei que não era pra ele comer essa comida Cleitinho Isso, tá todo mundo ficando paralisado Meus robozinhos estão criando vida Manu, ele já tá assim há tempo O que que a gente faz? A gente precisa se transformar, Juninho Então vamos logo Vamos E aí, Manu, tá pronta? Estou Então vamos ativar! Essa comida tá enfeitiçada Todo mundo virou estátua E agora tem algo que disfarça Que maravilha, meu plano não faz Agora todos possam controlar Essa é esse botão eu apertar Apertei pro lado, ele quer se crescer Ele sobe e o mundo eu vou dominar Ei, boneca, agora tu vai falar Ei, boneca, agora pode falar O que tinha na comida É que tudo de graça De feio, de tudo parar Ué, como assim vocês não viraram robô? Alguma coisa deu errada? Então eu vou controlar vocês com a minha mente Eu não tô conseguindo Tem alguma coisa errada Ei, boneca, por favor Não faz nada com a gente, não Não mata a gente, não Sei que você é muito poderosa Por favor, não quero morrer Ué, cadê meu controle? Tava aqui agora Esse controle? Ah lá, Manu Ela caiu direitinho Foi tudo um truque de ilusão Eu sou um ótimo ator, né? Segurança, vamos embora Que deu tudo errado Que droga, eles fugiram Manu, mas pelo menos a gente conseguiu o controle Agora a gente precisa quebrar E fazer todo mundo voltar Tá, Juninho Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um choque nesse controle Que vai ser tão poderoso Que vai quebrar Que doideira Parece até que me deram pause Que estranho Caraca O que aconteceu comigo? Será que deu certo, Juninho? Eu não sei Vamos lá ver o Cleitinho E aí, Cleitinho O que aconteceu comigo, cara? Aconteceu muita coisa A gente falou, Cleitinho Pra você não ir comer aquela comida Tava enfeitiçado E você comeu tudo E sabe quem tava por trás disso? A boneca de Round 6 Aí ela tava com o controle E fazia todo mundo virar estátua Inclusive você E o que vocês fizeram com ela? Não deu tempo Ela fugiu Ah, gente Nunca mais eu como nada na rua de graça Vamos pra casa Vamos Enzo Já tá na hora de ir pra escola E sua mãe falou que hoje Você tem que ir Ai, mamã Olha, eu sei que minha mãe mudou Eu ir pra escola Mas eu não quero ir Eu vou te falar É porque os meninos Que são maiores da minha sala Eles querem me bater Entendeu? Eles ficam me batendo Ficam me chutando Ficam me zoando Sabe por quê? Sabe por que eu sou o menor da sala Eles estão te batendo? Mas não liga não, Enzo Que isso não vai mais acontecer Ai, papai Eles vão me bater de novo Eu não quero Eles puxam meu cabelo Eu não vou deixar eles te bater Toma Vai pra escola Caramba, mamã Vou confiar em você Vambora que eu já vou descer contigo Vambora Ai, meu Deus do céu Esses meninos Estão me seguindo de novo Eu ainda falei pra babá Que eu não queria vir hoje Que eles vão me bater Já tô correndo Tem mó tempão Ai, eles estão vindo ali Desses meninos eu tô o dia inteiro correndo Se me pegarem já era Tô me escondendo Enzo pode aparecer Daqui eu tô te vendo Vocês querem me bater Só porque sou pequeno Um socorro agora A gente vai te dar Tu é fraco E vai apanhar Podem parando agora E briguem comigo seus pestinhas Essa é minha babá E ela é Uma heroína Ela vai arrebentar É melhor correr em já Meu poder eu vou usar Com ele é melhor não mexer E nem doar Por isso eu chegar e ver Eu vou pegar Isso seus cagões Corram mesmo Não é pra mexer com criança pequena Vai mexer com alguém do seu tamanho Vai embora Obrigado babá Você me salvou mesmo Botou aqueles idiotas pra correr Viu Enzo Eu falei que não ia deixar ninguém Mexer com você Eu amo você babá Você é melhor babá Que minha mãe já podia contratar lá em casa Agora vamos pra casa Corre mesmo Oi Alerquina Tá fazendo o que aqui? Oi Homem Aranha Eu não tô fazendo nada Aqui tá um tédio A Alerquina pra você tem um presente Trouxe chocolate e também um sorvete Ei Homem Aranha Tá ficando maluco Tu quer apanhar Na frente de todo mundo É que na Alerquina Eu tenho interesse Olha pra você Ela não quer um cara desse A Alerquina responda Tira minha dúvida Tu quer ficar comigo? Vai responde minha pergunta Quero saber se eu tô solteiro Ou se a gente tá namorando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Coringa pode esquecer De mim ela tá gostando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Depende, depende Que presente eu tô ganhando Presente? Eu trouxe chocolate e sorvete pra você Ai obrigada Homem Aranha Por enquanto você tá ganhando E você Coringa Eu trouxe o que? A Alerquina eu não trouxe nada Você sabe que eu não tenho dinheiro Eu tô duro Mas eu tenho amor por você A Alerquina Eu morro e vivo por você Ah Coringa Sem nada, nada é feito Não, não, não Eu vou dar um jeito Fica aqui que eu já volto Ah, eu já sei Como eu vou conquistar a Alerquina Alerquina, Alerquina Ó, eu dei um jeito em tudo Olha o que eu trouxe pra você Eu trouxe o ouro que você tentou Eu trouxe um cordão, uma pulseira Mete o pé, Homem Aranha Mete o pé Que ele é minha Você quer ficar comigo, Alerquina? Agora? Claro, agora eu quero ficar com você Então vamos Ai, ai Hoje é um ótimo dia pra fazer um piquenique E eu tô morrendo de fome Coringa, eu tô morrendo de fome Alerquina, eu também tô com muita fome Mas não tem nada pra gente comer Só se a gente roubar um restaurante Nada disso, Alerquina Eu tô vendo uma coisa muito melhor ali Olha só, Alerquina Olha aquele mané Ele fez um banquete É tudo que a gente quer Eu tô morrendo de fome Não tô me aguentando em pé Eu distraio ele Tu pega e mete o pé Olha só quanta comida Vou comer o quanto quiser Trouxe até uma cesta Pra fazer o meu café Oi, Homem Aranha O que tá fazendo aí? Tava andando na praça E de longe eu te vi Oi, Alerquina Quanto tempo que a gente não se vê Oi, Homem Aranha Tô fazendo um piquenique Você acha que você quer ficar comigo aqui? Não, então Não vou poder aceitar Porque eu acho que eu machuquei meu pé Você quer ajuda? Quer que eu te ajude? Sim, eu quero Homem Aranha Eu acho que eu já melhorei Já, eu tenho que ir agora, tá? Muito obrigada Tchau Ué, cadê minha comida? Roubaram tudo Alguém roubou a minha comida Me deixaram sem nada E de barriga vazia O plano deu certo, Alerquina Vamos encher nossa barriga Tem alguma coisa errada Acho que foi a Alerquina Ela apareceu do nada Pra roubar minha comida Então foram vocês que roubaram minha comida? Sabia que tinha sido você, Alerquina Você fingiu que era minha amiga E eu fui te ajudar Não, foi isso não, Alerquina Ninguém te roubou, não O que aconteceu foi Alerquina Foi só conversar contigo, não foi? É, eu machuquei meu pé, lembra? Mas isso não vai ficar assim Toma Você sombra É, eu machuquei meu pé Tân de Alerquina, você tá me roubando Eu não tô te roubando nada, Coringa Você que é ruim Até parece que você é tão boa, sem dúvida Você tá me roubando sim Coringa, acho que tem um negócio ali no chão Alerquina, tem uma carta ali no chão, vamos lá ver Alerquina, tu acha que é melhor a gente abrir essa carta? Eu tô curiosa pra saber o que é Ah, Alerquina, não sei se é uma boa ideia não A gente só tem se metido em furada Eu vou pegar Vamos até o jardim Lá encontraram o motivo dessa carta Alerquina, eu tô bem achando que estão zoando com a nossa cara E se tiver, eu vou matar quem estiver fazendo isso É verdade, Coringa, estão zoando com a nossa cara Então vamos lá resolver isso agora Vamos Alerquina, tu tá vendo o que eu tô vendo? Aquilo ali é um bebê? Parece um monstro Acho que tem outra carta ali, vou ali pegar Fica aqui Ah, não acredito nisso não Alerquina, olha o que tava escrito ali Coringa e Alerquina, vocês serão pais desse bebezinho por 24 horas Caso não obedeçam essa ordem, terão grandes consequências E aqui fala pra gente não perder ele de vista Eu não vou ser pai desse bicho não Isso nem é um bebê de verdade, isso aqui é um monstro Olha a cara dele Se bem que ele é fofinho Ah, que fofinho que é Alerquina, eu não vou ser pai de ninguém não Não sou babá Eu vou lá pegar ele Não, não, não Eu vou sim Eu amei que ele combinou com a minha roupa Ah, cuidar desse bebê eu vou Alerquina ele é esquisito Cuidar desse bicho não vou Coringa, tu não leu a carta não Ele tá fedendo, acho que tá cagado Precisa de um banho e ser bem cuidado Que bebezinho chato Já tô ficando irritado Ele tá com muita fome e olha já comeu dois pratos Isso é um monstro que tá muito esfomeado Agora vamos lá pro quarto, vou deixar ele deitado Deve tá com muito sono na rua, tava jogado Coringa, ele tá muito cansadinho, vou botar ele pra dormir Alerquina, quer saber de uma coisa? Não acho isso uma boa ideia, mas se você quer botar esse bebê monstro aqui, tudo bem Ele não é monstro nada, é um bebê e é muito fofinho Fofinho, Deus me livre, ele é azul e é peludo Que bebê é azul e peludo? Ai, Coringa, quer saber? Fica quieto, eu vou botar ele lá Olha, Coringa, que fofinho Eu vou deixar uma madeira do ladinho dele pra ele dormir Ai, meu Deus do céu, e a gente foi de vilão pra babar de um monstro Alerquina, às vezes eu acho que você é maluca, só pode Não é possível, cara, você pegou um bebê e trouxe aqui pra casa Eu falei pra gente não trazer Coringa, parece que você não leu a carta, né? Lá tava escrito que se a gente não cuidasse dele, teria grandes consequências E você acreditou nisso mesmo, Alerquina? Deve ter sido alguma mãe aí que deixou o bebê, porque ele é muito feio E aquele ali é um monstro, entendeu? E aí ele deixou pra gente cuidar E come pra caramba, né? Porque acabou com a nossa comida quase Você tá falando muito, eu vou lá ver se ele tá bem Cadê o bebezinho? Meu Deus, ele sumiu! Coringa, vem ver, ele sumiu! Por que que aconteceu? Ele não tá mais ali Ih, meu Deus do céu, como é que esse bicho sumiu? Não sei A Enerquina e lá tava esquecendo que se a gente não tomasse conta dele Que vai acontecer grandes consequências Cadê esse bicho? Vamos ter que procurar Onde tá esse bebê? Já tô enlouquecendo Como ele saiu do quarto? Não tô entendendo Não podemos perder ele, senão morreremos Ele não tá aqui na sala E nem no banheiro Onde esse bebê foi parar? Vamos na rua, precisamos achar Olha essa mamadeira que tava com ele, Arlequina Coringa me diz o que é aquilo Lá na esquina Ah, 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 ah É o bebê aquilo lá Muita comida tu foi dar Acho que ele quer nos pegar A gente precisa se esconder Vamos, vamos, Alerquina Alerquina não tá adiantando Ele tá vindo, ai meu Deus, ele é muito grande E ele é o seu e peludo, maior que o outro Vem, Coringa, se esconde aqui Alerquina, eu acho que ele não vai embora nem tão cedo, hein Eu falei pra você que isso tudo era uma farsa, entendeu? Eu falei, não era pra pegar aquele bebê Tá, Coringa, tá Agora já foi, agora a gente já fez A gente não, me tira disso, foi você Mas na carta a gente não tinha o que fazer, não tinha opção Claro que tinha opção, era só não pegar aquele bebê monstro Se esconde, eu acho que ele viu Vem, Coringa, eu acho que ele foi embora Eu não tô vendo mais ele Será que ele foi embora mesmo, Alerquina? Isso é ideia da tua cabeça Eu não quero morrer não, hein Quero morrer não, tô novo, hein Até que enfim, deu tudo certo, Alerquina Eu já não vi a hora de ficar tudo bem de novo Ai, eu não acredito, ele apareceu de novo Caraca, Alerquina, você falou que ele tinha ido embora E ele tá vindo pra cá Alerquina, faz alguma coisa Pera aí, mas eu lembro que quando eu comprei o meu bastão Ele dava choque Ué, então faz ele funcionar agora Dá um choque nesse monstro, ele é muito grande Mas, Coringa, eu nunca tive isso Eu não sei como funciona Sei lá, sacode ele A Alerquina funcionou, viu? Agora vamos embora antes que ele venha Vamos, Coringa, por favor Rouba só mais uma joalheria Ah, Alerquina, você tem que parar com esse vício de roubar Ontem a gente já roubou três joalherias Eu não vou hoje de novo Caraca, você não quer fazer nada por mim Que eu não quero fazer nada, cara Ontem eu roubei um anel de três milhões pra você Eu não vou de novo, não Vamos, Coringa, por favor Vamos roubar só mais uma vez Eu quero ficar rica Não tem mais quem te aguente Tu só me deixa doido Terminou tudo entre a gente Vou é achar um cara novo Eu nunca mais quero namorada É o estresse que não acaba Vou é ficar na paz Eu sei que ele vai voltar com o presente Porque sempre se arrepende Falar demais, falar demais, falar demais Oi, Coringa, tudo bem? Mulher Maravilha Quanto tempo que a gente não se vê E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ah, Mulher Maravilha, eu vou mentir Eu tô triste, viu? Por que, Coringa? A Alerquina terminou comigo A gente brigou feio Acabou tudo entre a gente Sério? É sério, Mulher Maravilha Acabou tudo Tu quer sair comigo? Como assim, Mulher Maravilha? Tu quer sair comigo? Eu quero Eu não tô acreditando que o Coringa já tá com outra Ele acabou de terminar comigo Ah, mas eu vou lá Ah, que bonito, né, Coringa? Mal terminou comigo e já tá com outra? E aí, Alerquina, esquece isso A gente já terminou Tá tudo acabado entre a gente Era pra tá com presente Pedindo pra voltar comigo E você tá com outra pessoa Que presente, Alerquina Acabou tudo entre a gente Acabou, nossa esteira já foi Já, já, outro dia Eu não acredito nisso Sai, 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 sai Deixa meu namorado nojenta Senão minha mão te arrebenta Não vou falar de novo, vai Sai, 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 sai A Alerquina para agora Deixa ela ir embora Tu é doida demais Sai, 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 sai Deixa meu namorado nojenta Senão minha mão te arrebenta Não vou falar de novo, vai Sai, 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 sai A Alerquina para agora Deixa ela ir embora Tu é doida demais E solta, Coringa Agora você preferiu ficar com essa sem sal aí Ih, Alerquina, pelo amor de Deus Vai embora Agora eu vou ficar com a Mulher Maravilha É isso mesmo Sai que agora ele é meu Vai jogar fora toda a nossa história Isso você escolheu Tchau Vou dar o troco no Coringa Eu tô com muita raiva Tô com a Mulher Maravilha E ela é feia pra caracá Ei Mulher Maravilha Você é muito gata Quer sair comigo Eu nem tô fazendo nada Olha quem tá vindo É o Homem-Aranha na calçada Vou lá falar com ele E deixar o Coringa com raiva Oi Homem-Aranha Tá fazendo o que aqui? Oi Alerquina Como é que você tá? Eu tava passando aqui Ai Homem-Aranha Eu tô muito mal Porque o Coringa terminou comigo E já tá com outro Eu tô sozinha agora Não fica assim não Não fica triste não Eu trouxe um presente pra você Aqui Ai que lindo Homem-Aranha Eu amei esse presente Pois é Mulher Maravilha Mas foi isso E depois disso tudo Ela quis terminar comigo Coringa O que que tu tanto olha pra lá? Não Tô vendo um negócio aqui Mulher Maravilha Calma aí rapidinho Mulher Maravilha Eu repensei meus atos Agora eu não vou Querer mais ficar contigo não Entendeu? Eu acho você muito bonita Você é muito legal Uma ótima pessoa Mas eu tenho um relacionamento Pra reconstruir Pera aí Não tô gostando disso não Alequina Vamos pra casa Coringa Sai pra lá Cadê a tua namorada Eu vim te pedir perdão Volto a ser minha namorada Ela me escolheu Sai Coringa Vai pra tua casa Alequina Vamos voltar comigo Por favor Eu me arrependi Não quero mais Mulher Maravilha Não Entendeu? Ela ficou lá E você pode ir embora também Que você só esperou sair Pra você ficar com ela Mas ela me escolheu Ela me escolheu Ela me escolheu Ela me Alequina Você não me ama Volta comigo Por favor Ai Coringa Eu vou pensar Se eu quero voltar com você Alequina Por favor Não joga toda a nossa história Fora não Por favor Olha quantos assaltos A gente fez A gente tem uma história linda Eu quero ter filhos com você Alequina Ai é verdade né Coringa A gente tem planos Então eu vou voltar com você Vai voltar comigo? Ai eu te amo Alequina Vamos De novo eu fiquei sozinho Ah não Oi Mulher Maravilha Você tá por aqui? É você também né Tá bem você? Eu tô E você é? Tô um pouco pra baixo Por quê? Fui abandonado Poxa eu também fui Pra que que eu trouxe pra você? Quer sair comigo? Ah eu quero Vamos Oh não Poxa eu também fui Poxa eu também fui Poxa eu também fui